E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal do YouTube focado em interesses animados. Então se você gosta dos bichários e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje, temos o vídeo relâmpago pra vocês. Algumas horas atrás, foi divulgado um novo pôster de Steven Universo, o filme, que nos mostrou coisas bem interessantes e bombásticas. Olha só isso que interessante! No post é mostrado as Crystal Gems em um local próximo a Beat City com suas novas roupas, né? Que nós já vimos em Change Your Mind. E também é mostrado o Steven com um visual bem diferente. Mano, aparentemente tivemos sim um salto de tempo desde o fim de Change Your Mind, porque o Steven tá bem mais alto, obviamente. Tipo, dá pra ver isso bem claramente no post. Além disso, ele está com um visual diferente, com uma camisa azul e sua estrela no centro. E com o casaco rosa, que lembra um pouco aquele visual do Steven mais velho, mostrado naquele episódio do aniversário do Steven. Que ele se transforma pra ficar um pouco mais alto e tudo mais. E cara, isso aí pra mim já foi muita informação bombástica. Mas como se não bastasse, ao fundo, nós temos uma amostra do que aparentemente é uma vila ou uma cidade pras gems da Terra. Se você não lembra, no final de Change Your Mind, as gems corrompidas foram curadas e muitas delas escolheram a Terra como celular no tempo da guerra, claro. E mano, elas teriam que ter um lugar pra morar, elas não podiam viver em qualquer lugar do planeta. Então talvez isso ao fundo seja uma vila ou uma cidade pras gems da Terra, as gems rebeldes ou as gems de Homeworld que decidiram ficar. Claro que isso por enquanto é pura especulação, mas esse estilo de construção lembra bastante as máquinas de Homeworld e tudo mais. E outro detalhe que pouca gente está documentando é que a casa do Steven, a base das Crystal Gems, também está mudada. Não dá pra ver muito claramente, mas faz bastante sentido já que o Greg e a Bismuth andaram reformando enquanto o Steven estava fora de Homeworld. Mas é claro que como tivemos uma passagem de tempo muito longa, talvez a base tenha levado mais alguns upgrades. Talvez uma torre de comunicações ou um observatório, sei lá, algo do tipo. E por fim, mas não menos importante, temos a visão mais clara da personagem mostrada nos teasers do filme. Agora está realmente confirmado que ela é uma gem e a sua pedra, como nós já vimos, é um coração, só que de ponta cabeça. Tipo, naqueles teasers o coração ficava invertendo, a gente não tinha certeza de como ele era, mas agora a gente tem total certeza. Outra coisa intrigante são os seus olhos rosa, que são bastante destacados nesse pôster. Muito legal. Agora uma informação extra muito interessante é que o pôster foi revelado hoje, no dia do aniversário da Rebecca Sugar. E a informação que eu achei mais reveladora de todas. O Steven tem pescoço. Enfim, esse vídeo foi um vídeozinho bem rápido, apenas informativo. Eu geralmente não trago esse tipo de conteúdo relâmpago pra vocês no canal. Mas como a gente ficou muito tempo sem vídeo de Steven, eu resolvi abrir uma sessão e trazer esse vídeo pra vocês. Só lembrando que logo logo teremos um trailer do filme saindo, então vamos ficar ligado aí nas fandoms de Steven pra acompanhar as notícias o mais rápido possível. E fica ligado aqui no canal que logo logo tem teoria nova saindo sobre o filme de Steven, hein? Aquelas teorias boladas que vocês tanto gostam. Deixa o like se você gostou, me siga no Minui no Instagram pra me acompanhar fora do YouTube, e comentem aí o que vocês acharam desse novo visual do Steven e de todas as demais informações. Tem alguma teoria? Mano, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo, beleza? Ah é, se inscreve no canal se você não for inscrito, mano, pra acompanhar os conteúdos. Dá uma olhada aí nas teorias antigas que a gente tem aí, tem vídeo de vilanesco agora recentemente também. Dá uma olhada aí que você não vai se arrepender, tá? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!